E aí família, tudo verde? Bom, tem que começar o vídeo dando risada já que vencemos, né? Não deixa de ser vitória, apesar do segundo tempo do Palmeiras que foi uma lástima, mas eu quero me apegar a algo, eu quero me apegar que o Palmeiras fez um segundo tempo péssimo, ruim mesmo, porque o Palmeiras vai deixar pra jogar tudo contra o Atlético no jogo de terça. Então eu vou me apegar a isso, pra não me estressar, mas tem muita coisa pra falar. É difícil quando o Palmeiras não faz um jogo que agrade tanto, por quê? Porque se você passa pano, a torcida fala que você tá passando pano demais. Se você corneta, a torcida fala que você tá cornetando demais. Então eu confesso que é difícil estar aqui dando uma opinião. Mas como eu não tenho medo de escutar, de ser contrariada na verdade, então não tem problema, eu vou deixar a minha opinião e por isso os comentários aqui estão abertos para você deixar a sua opinião, mesmo que você não concorde com a minha belezinha. Então eu já chego aqui no vídeo deixando um like aí pra fortalecer o canal, se inscrevendo também, tá? Estamos perto de bater 150 mil inscritos, ajuda aí. Ativa o sino de notificação, tô sempre trazendo informações do Palmeiras, fazendo pós-jogos aqui pra vocês. Antes de começar, de comentar sobre o jogo, que tem muita coisa pra falar, muita mesmo, tá? Eu queria trazer uma novidade aqui pra vocês, gente. É o parceiro do canal Cauê, que é especialista em vendas online, gente, que já faturou muito dinheiro aí usando apenas o seu celular conectado à internet. E ele me falou que vai liberar 300 vagas para meus inscritos, né? Também ganhar dinheiro aí utilizando o seu celular, gente. Basta ter um celular. Lembrando que essas 300 vagas são para uma consultoria lá no WhatsApp pra ele te ensinar como é fácil e simples começar nesse novo mercado, como você pode ter uma renda aí de 500 a 2 mil reais por mês, tá bom? Lembrando que você tem que salvar o contato do Cauê, assim a sua vaga vai estar valendo. Então, você que quer levantar uma graninha extra aí, chame o Cauê. Eu vou deixar fixado aqui no comentário. É parceiro do canal, apoie lá o canal. Belezinha? Então, vamos lá falar sobre primeiro tempo, segundo tempo do Palmeiras. Foi um primeiro tempo gostoso desse tiro, um primeiro tempo bacana. Por quê? Porque o Palmeiras, né, fez dois gols. Eu achei que... Eu falei assim, com esse primeiro tempo do Palmeiras, eu acho que o segundo tende a ser do mesmo nível, né? Mas, calma, que não foi bem assim. Logo no comecinho do jogo, teve o Patrick dando uma entrada bem violenta, mas ele pegou primeiro a bola. Então, acho que por isso que ele não foi expulso. Começou assustando o torcedor do Palmeiras, que achou que ele já levaria um cartão vermelho ali e já complicaria a partida, né? Aí teve o gol do Veiga, gente. O Wesley deu uma enfiada pro Veiga, né? Viu o Veiga entrando ali e o Veiga fez o gol. Eu achei o Veiga muito bem na partida no primeiro tempo. Achei o Dudu também bem no primeiro tempo. Por quê? É uma observação que eu fiz. Eu vi o Dudu aberto pelo lado esquerdo e o Veiga mais centralizado. Então, eles se entenderam muito bem. E por isso que eu acho que o Palmeiras conseguiu, no primeiro tempo, fazer dois gols, né? Além dos dois gols, teve outros que o Palmeiras poderia ter feito, né? Algumas chances claras ali. Acho que o Palmeiras perdeu umas quatro oportunidades. Então, tipo assim, poderia ser um placar ainda maior no primeiro tempo. Depois saiu... O Wesley perdeu um gol cara-a-cara no primeiro tempo. Teve quase um gol do Palmeiras também que foi... Eu falei que foi gol de Wesley. Não gol do Palmeiras, gol de Wesley, né? Que o Veiga cruzou e o Wesley quase chegou na bola, mas ele que entrou pra dentro da rede, né? Eu falei que foi gol de Wesley. E depois saiu o gol do Luiz Adriano, gente. Um gol de sorte. Ele tava ali parado dentro da área, mas eu acho que é uma diferença você ter realmente um centroavante dentro da área porque ele tá no lugar certo e na hora certa. Que foi numa assistência do Piqueires, né? O Piqueires viu... Até achei de momento que o Piqueires tentou... É... Tentou chutar pro gol e meio que errou. E aí sobrou pro Luiz Adriano fazer. Eu trouxe um vídeo essa semana pro canal dizendo que o Luiz Adriano não marcava gols. A última vez que o Luiz Adriano marcou um gol pelo Palmeiras foi contra a Chape. Ainda até brinquei e falei... Ó, pode ser que ele venha fazer gol de novo contra a Chape, né? E aconteceu isso. Então, muito bom, né? O Luiz Adriano ter voltado a fazer gols, apesar de no segundo tempo, assim, né? Complicado. É... Então, gente, como eu falei, o Palmeiras perdeu muitos gols no primeiro tempo e vamos lá pro segundo tempo. Parece que era um jogo totalmente diferente. Tipo assim, parece que eram dias diferentes. Porque o Palmeiras não voltou pro segundo tempo. É lógico que teve as substituições do Abel, que eu reclamei até umas horas, sim. Ele colocou o Gabriel Menino, o Renan, o Matheus Fernandes. Tirou o Marcos Rocha, o Wesley e o Patrick de Paula. Gente, o Gabriel Menino errou tudo. Aí às vezes a gente questiona, né? Fala, putz, por que o Marcos Rocha é titular do Palmeiras hoje? De lateral direito. Gabriel Menino. O que é isso, Gabriel Menino? Pelo amor de Deus. E aí, ele tirou o Wesley. Tudo bem, gente. Vamos lá. Vou tentar desenhar, porque senão vou ser xingado aqui. Falando, é, o Abel fez certo. Tinha que poupar o Wesley mesmo. A gente tem Libertadores terça-feira. A questão é, você tira o Wesley, você coloca um outro atacante. Você não coloca o Renan. Você não recua. O Palmeiras ficou jogando com três zagueiros. Ele tava com... Luan, o Gomes e o Renan, né? Piqueirei de um lado, Gabriel Menino do outro. Ele recuou o time do Palmeiras. Completamente. E por que que eu falo que a gente tem que tentar aqui... Não ser nem tão pra um lado, nem tão pro outro. Porque a torcida não aceita opiniões. Eu tô falando isso porque eu postei no Twitter o seguinte. Eu tenho uma raiva tão grande de como o Palmeiras senta no resultado depois de sair na frente. Eu tô errada, gente? Não tô. Ah, mas é... Ah, mas é... Mas era Chapecoense. Se fosse um time melhorzinho, a gente poderia ter tomado um empate, como aconteceu lá com o Fortaleza, que a gente perdeu o jogo, né? Tomou um empate, a virada. Então, é isso que eu reclamo. O Palmeiras não pode sentar no resultado. Terminei de falar o seguinte. Porra, recuar pra Chapecoense, Abel? Aí não dá pra defender também. Como eu falei, eu não estou reclamando que ele tirou os jogadores pra descansar pro jogo de terça. Tudo bem, né? Tudo bem. Mas o que eu não entendo é você recuar, porque o Palmeiras não conseguia nem atacar e nem defender. O Palmeiras ficou totalmente perdido. Eu acho que... Tudo bem você mudar algumas peças, mas vocês já perceberam, né? Quando o Palmeiras tá perdendo, ele não muda no intervalo. Agora, quando o Palmeiras tá ganhando, ele inventa. Assim como foi contra o Internacional também, que ele faz umas inventadas, assim, malucas. Que foi, como eu falei, tirar um atacante e colocar um zagueiro. Eu acho que você mudar tudo bem, mas ele mudou totalmente o esquema. O time do Palmeiras ficou totalmente perdido e não conseguia sair, não conseguia fazer mais nenhum gol na Chapecoense. Tanto que a gente foi acordar, faltando o quê? Cinco minutinhos aí pra acabar o jogo. A Chapecoense, se fosse um time melhorzinho, como eu citei, teria empatado o jogo. Se a gente estivesse perdendo, perdendo não, ganhando de 1 a 0, correríamos sérios riscos, sérios riscos de ser, de ter terminado esse jogo com 1 a 1. Aí vem gente em cima do Twitter falar assim, é, mas você também, quando ganha, reclama. Quando perde, reclama. Quando empata, reclama. Não, a questão não é essa. A questão é que o Palmeiras, o que o Palmeiras apresentou hoje no primeiro tempo, entrando bem, concentrado, jogadores se encontrando dentro de campo, se entra com essa postura, contra o Flamengo, vence. Se não vence, pelo menos empata. Aí vem pro segundo tempo, não joga nada. Cai de rendimento, tudo bem que eu falei que a culpa é do Abel por mexer errado, mas de muitos jogadores ali que caem a intensidade. Ah, mas é porque tem jogo terça-feira, tem que tirar o pé mesmo. E se numa dessa a gente toma um empate? E aí? Né? São mais 3 pontos perdidos, né? Se a gente toma um empate, se a gente toma uma virada, se a gente perde o jogo. Não funciona dessa forma. Como eu falei, a Chapecoense é a lanterninha. Então, assim, não dá pra também tirar o primeiro tempo. Nossa, o Palmeiras jogou muito, amassou, não é bem assim que funciona. Nós estamos falando, com todo respeito à Chapecoense, mas nós estamos falando do lanterna do campeonato. Eu quero ver terça-feira. Podemos vencer? Podemos. É isso que eu falei. Vai depender da postura do Palmeiras. Né? O Palmeiras, o jogo do Palmeiras hoje se torna um jogo chato desse cheiro. Um jogo que cansa, sabe? Você fala, putz, podia estar fazendo outra coisa. Mas a gente assiste porque a gente ama. Fala se eu tô mentindo. Gente, o segundo tempo foi horroroso. O Palmeiras não... Além do Palmeiras recuar, a questão nem tanto é recuar. Ele não conseguia ficar com a bola. Você dava toda a bola, toda hora a bola pro adversário. Então, assim, a chance de sair um gol é grande. Ainda bem que nós vencemos, gente. Tô feliz que a gente voltou a vencer. Mas, assim, eu me sinto... Eu me sinto na obrigação de falar isso. Por quê? Porque a gente fica preocupado. A gente sabe que não tem nem comparação o Atlético com a Chape, né? Vai ser outro jogo. Enfim, um jogo mais pegado. A gente sabe que vai ser mais difícil, entendeu? Então, me preocupa, sim. Mas, assim, como eu falei, vou me apegar. Falei no começo e termino falando. Vou me apegar no quê? Que o Palmeiras, no segundo tempo, tirou totalmente o pé. Não jogou merda nenhuma. Por quê? Vai deixar pra jogar tudo contra o Atlético. Amei que assim seja, né? Mas o que preocupa é saber que o Palmeiras também não jogou nada contra o Cuiabá. Não jogou nada contra o Fortaleza. A gente já perdeu pro Atlético. Perdemos pro Flamengo. Entre outros impactos também que a gente já tomou aí no Campeonato Brasileiro. Que a gente poderia estar muito bem, muito bem lá em cima no Campeonato Brasileiro. Líder. Absoluto. Tá? Como eu falei, o Palmeiras não voltou pro segundo tempo. Não consegui defender nem atacar. O Dudu, acho que teve um lance ali que o Dudu saiu cara a cara, mas ele tava impedido também. Mas se não tivesse, não teria feito o gol. Depois entrou o Rony e o Verão. Saiu o Veiga e o Dudu. O Rony no final do jogo tava deitado ali, né? Morrendo. Jogou 15 minutos, tava morrendo. Imagina se tiver jogado os 90 minutos, né? Enfim, finalizo aqui. Eu quero saber a opinião de vocês, tá? Essa é a minha opinião. Tudo bem se você acha que, ah, venceu, não tem problema, a forma com que jogou. Gente, os comentários aqui são abertos, tá? Mas como eu falei, se eu sou radical demais por um lado, vocês criticam. Então eu prefiro deixar a minha opinião. doa quem doer, se vocês gostam ou não, enfim, deixa like, dislike, não tem problema. Essa é a minha opinião e vou torcer muito porque nós somos torcedoras do Palmeiras e a gente acredita até o apito final e vou acreditar que o Palmeiras vai vencer o Atlético nos dois jogos. Mesmo a gente ver desse futebol, vou acreditar. Tá bom, torcida? Deixe seu comentário aqui que eu quero saber. Muito obrigada por ter assistido o meu pós-jogo. A gente se vê aí. Até mais. E avante, palestra.